Agora a gente fala de esporte aqui no Balanço Geral. Olha o conselho técnico do Campeonato Catarinense, ele foi realizado ontem. E a Drica Evarini chega agora para comentar para a gente definições, mudanças. Drica, boa tarde. A fórmula da disputa vai mudar? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Muita expectativa com relação a essa data, já que tivemos alteração no calendário da CBF. E ontem, no Congresso Técnico realizado na sede da Federação Catarinense de Futebol, tivemos aí a definição da data de início do Campeonato Catarinense, mas também teremos mudanças no formato e mudanças que não agradaram o Jeque. O Campeonato Catarinense vai começar mais cedo, em 2025. Após as alterações no calendário do futebol brasileiro, os clubes de Santa Catarina definiram as datas e a fórmula de disputa do estadual na próxima temporada. E o formato do Catarinense vai mudar. A primeira rodada será no dia 18 de janeiro, e os 12 clubes se enfrentam em turno único para definição da tabela de classificação. Diferente dos últimos anos, apenas os quatro primeiros avançam direto para as semifinais, que serão disputadas em jogo único, com as equipes de melhor campanha decidindo em casa, e definição por pênaltis em caso de empate. Já a final será em jogos de ida e volta, com o time de melhor campanha tendo a vantagem do empate. A decisão está marcada para o dia 22 de março, e os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados à Série B. Campeão e vice garantem vaga na Copa do Brasil de 2026. O presidente do GEC, D'Artagnan Oliveira, esteve presente no Congresso Técnico, na sede da Federação Catarinense de Futebol. Com algo que realmente não agradou ao Joinville, nós perdemos as quartas de final. Então não vai ter um mata-mata de quartas de final, vai ser direto a semifinal e um jogo só. E a final do campeonato de dois jogos. Eu acho que perde, porque a cereja do bolo, o filé mignon do campeonato é a fase de mata-mata, mas não houve o consenso para contemplar e acomodar essa fase final do campeonato. Então encurtou também a fase do campeonato para poder fazer a competição em 2025. A missão nossa no ano que vem é uma missão difícil, uma missão que tem que fazer um bom campeonato estadual, um campeonato estadual seguro para que a gente entre em uma Série D depois de três anos, né? O Joinville sem calendário nacional volta. Então espero que o ano que vem seja um ano bom e o Emerson Maria é o comandante ideal para nos levar aos resultados que esperamos na temporada do ano que vem. Está aí, né? O presidente D'Artagnan que acompanhou, participou ontem do Congresso Técnico falando sobre essa alteração, ou seja, não teremos quartas de final do campeonato catarinense neste ano de 2024. O Jeque avançou até as quartas de final, conseguiu essa vaga para a Série D de 2025, acabou sendo eliminado pelo Havaí, mas não vai ter essa chance nesse ano de 2025. Vai ter que ficar entre os quatro primeiros colocados se quiser avançar. Lembrando como a gente conversou na rádio, né, Sabrina? O primeiro campeonato catarinense do Jeque, ele é diferente, né? Ele é ali contra Marcílio Dias, contra Concórdia, Barra, Caravaggio, que é em busca da vaga na Série D de 2026 para não entrar pressionado na Série D de 2025. E depois, se avançar entre os quatro, aí é aquela coisa de o que vier é lucro, é mata-mata, semifinal em jogo único, tudo fica muito aberto. E aí agora é esperar esses dois meses de trabalho do Emerson Maria para saber o que a gente vai ver do Jeque no dia 18 de janeiro. Esperar trabalhar para se adaptar a esse novo formato aí. Valeu, Drica, ótima tarde. Boa tarde para você e para quem está em casa também.